Já vi. Ah, onde estávamos? Tinha a explosão a fazer. Vou ver. Não. Referências. Fazer a gente. Vem. Vem o banco, vem o banco, vem o banco. Eu estou a olhar aqui. Olha desse lado, olha desse lado. Eu sei o que estou a fazer. 4 para 4. 4 para 4. 4 para 4. 4 para 4. Acho que agora vai ficar 4 para 2. Quase. Veio ele sair o meu matinho. Agora vai ficar 4 para 3 porque o sumo vai rechalos. Está aqui um gajo. Bem jogado. Bem jogado. Foi o gajo que matou. Deixa-me ir para... Troca de posição que eu tenho que ser 4 agora e tu já não tens. Eu tenho, eu tenho. Tenho, tenho. Ah, então vai. Troca. Troca. Nada de ver. Caiu aqui um gajo. Mais uma ficha, mais uma volta. Acho que caiu aqui um gajo. Nossa pão. Já caiu, olha aqui. Já estou a ouvir. Caras. Boa. Se ganharmos esta já vai ser aqui. Quarto compro. Ou quinto. Não é só terceiras. Meu, deixem-me matar. Mano, este smoke fez um... Um... Heap fire. Com a arma secundária dele a fazer... Como é que se chama aquilo de deitar e disparar no tempo? Encontrei. Como é que se chama aquela cena de disparar? É... Deu e cair ao mesmo tempo e quando cais. Tá onde? Full. Eu não fiz nada. Deu e cair ao mesmo tempo. Olha aí. Eu deitei-me. Olá. Como é que se chama isso de deitar e com a disparar? Ah... Esqueci meu nome agora. Os gajos abriram esta porta. Calma aí. Só para confirmar. E acertando na IK, mas não foi mal. Vou aqui só para fazer feedback. Meu, os gajos já estão a cruxar. Onde é que tu estás? Eu estou aqui a dronar porque eu estou aqui com cena de um mute. Eu quero saber de onde é que tu é. Pode entrar. É... Fiquei com o mute. Obrigado. Eu vou destruir. Eu vou... Não, meu. Oh, Gabriel. Como é que tu estás? Oh, Gabriel. Porquê, Gabriel? Agora tu estás down, Gabriel. Olha as costas, Gabriel. O que? O daque? O daque? Como é que o bendito não morreu? Vocês não têm... Vocês não têm calma nenhuma. Não é isso, rius? Eu fui ajudar a eles, pelo amor de Deus. Eu sou solidário. Só para eles. Foi só isso. Este é o smoke, não é? É o creme, como é que há o anor a sortir? Nós perdemos esta acudada porque a equipa... A do Gabriel Claro, também Nossa equipa foi a roxar, não é? Não, 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 não reforce, não é para forçar Anda para este lado, anda para este lado Não, é deste lado, é deste lado Deste lado onde eu estou? Mete aí a mira agachada E agora mete... Mete... Mete o estado aqui Sim, na porta Onde é que está o Gabriel? Ah, Gabriel desculpa Não, 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 não O que? Estava aqui a matar Não, não vou matar A culpa foi minha, mete aqui outra mira Já, já reforçaram? Não 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 reforçador Desculpa É mesmo só para ter reforço Não, era para... Era para eu destruir, é destruir um bocadinho Para eu conseguir ver Tens aí o buraco Dá para... Dá para despertar pelo colchão Mas eu tenho que sair para eu olhar para cá Não para eu olhar para cá Eu tenho que sair daqui Boa E agora eu não consigo olhar para... Lá para a janela Espera pelo Alçapão Espera pelo Alçapão Espera pelo Alçapão Espera por aqui pelo... Pelo colchão E olha... Destrói o Alçapão lá atrás da cama Já está destruído Consegues fazer aqui três buracos? É, faz aí Olha ela Aí eu não Volta para lá rápido Volta para lá rápido Volta para lá rápido Cuidado com a porta Vem cá Eu estou a ver a porta Boa O outro está onde é com esta? Algo está lá em baixo Esta mira aqui é boa Porque assim estou a controlar a porta Rindo-me se tu me races A dizer que é muito boa Oi Aí eu tenho o Capitão Mas... Já me morreu Tipo mata o Capitão aí tu Ei eu tenho o Capitão Ah já morreu Tchau Só me morreu E eu tenho o Capitão Ah que é muito lindo Vou pegar a porta Por ultima Eu tenho o Capitão Eu tenho o Capitão E eu tenho o Capitão Eu tenho o Capitão Que é a porta que eu tenho a olhar Ok Eu tenho meu Capitão Eu tenho o Capitão Eu tenho o Capitão Eu tenho o Capitão Novo Tem a fuse Não sei se é isto, não posso Tem a Twitch, ah é, eu esqueci de dizer que tinha um Twitch Mas não se preocupe que esta mira não vai dar A gajo ia tentar Minha mira Não, não, não Muito bem, agora é só o fuse Está aqui comigo E pronto Dei um headshot no urso e me pôs, olha, porque sou um monstro Olha aí, eu ouvi-o aqui e até pensei que era o Hulk mas depois disse que o gajo não estava aqui Onde é que será a bomba? Quartos É pode ser, ou então na garagem Não é, a garagem não Lavandaria É cá em cima, ah eu não os corto, corto o Do dormitório, tem recruta Roubei a bomba Ah é isso Tem a mira Tem a mira E depois foi Twitch né É A garagem, olha a garagem Os guys enganaram-se na mira Os guys meteram uma mira onde tu meteste só que do lado Do outro lado E meteram uma mira lá onde tu meteste a pecado O laico Não Ok, agora vamos lá destruir as miras Ainda por cima temos Montag Eu vim de Montagno, temos Ibana O outro é que está a dar eco a Senna Os colegas Os colegas É, eu vou já entrar por aqui Bom, menos uma mira, destruíram o meu drone Mas, eu tenho outro É, é a sério Matem o... Jäger Focadinho 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 Seja Nem Seja Escai a mira O Kruta foi dar a volta O Kruta foi dar a volta Certeza É O que... Pô... Ficei em cima do... Onde estabas? Tu tinhas vazão a dar a volta Não Não. Mateteu de vacado. Nós vamos ganhar de 4 a 1. Ah? Caracos. Eu fiquei ali, rapaz. Eu fiquei ali, rapaz. Ah, nem sei. Eu acho que foi a bocado. Olha, tem um Twitch. Foi de manhã que tu até fizeste o Waze. Ah, eu depois já te digo. Eu depois já te digo que eu tenho aqui... Eu sei, eu sei que tu tens. Eu sei que é de manhã. Não, eu já te vou dizer que era assim. Polémica. Foi de manhã à tarde. Vai ser de manhã. Vai ser de manhã. E depois vais-me dizer que é à tarde só para não... Eu juro que não. Eu juro que não. Eu até te posso mandar foto e tudo. Eu posso mandar foto e tudo. Ah, então manda foto. Eu depois mando foto também. Isto é discussões... Polémica. Discussões de... Yeah. Manda-te alguém nisso. Ah, é? Já fiz isto? Ok. Parabéns. Olha o que vai destruir esta, sim. Cuidado, tem a mira. Vai para aquele... Mira não. Eles têm Twitch. Vai para aquele. Aham. Uhum. P. P. Ei, eu tenho a montagem. Lá estão a ver aqui. Lá estão a ver aqui. Só somos dois. Ai, eu vou mandar um C4. Vou afijar até o que o C4 na mão. Quando os gajos a mandarem... Quando os gajos entrarem já sabes o que é que eu vou fazer. Olha uma gaja. Passou aqui uma gaja. Ih, vão todos entrar pela casa do banho. Olha aqui um bug. Da onde? Não estava a olhar. Não estava a olhar. Não. Fogo. A gaja matou-me pelas costas quando eu... É montado, é montado. Olha, essa gaja aí teve uma sorte. Olha. Nunca não atingi. A gaja do outro primo. Fogo. Eu também tive que andar a usar que... Ah, é a Travisa Tugger. Ok, já no Games 4 a 1. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. E é, no mesmo sítio que nós. Tem Castle. Tem Castle. Acho eu. Para estarem a destruir esta porta... E é Castle. Eu quero saber é de algo que eu possa destruir. Ah, mira. Seu drone localizou uma bomba. Ah, mira? Tem. E tem mesmo. E o gajo não... E os gajos não aprendem a lição. Se é que são do MD. Eu morri... Eu... Eu... Nós há bocado... Há bocado quando eu morri. Eu ia mandar o C4 a montar-me. Só que depois apareceu um gajo pelas costas e matou-me. E é... E é... Todos atrás de montar-me. Não, na verdade eu vou ficar maduro. É, é também. Olha aí, class. É o Gabriel outra vez que me queria matar, meu f***. Ah, outra vez. Outra vez. Ah, outra vez. Ah, outra vez. Ah, olha aí. Anda comigo, se achou. Destruí as duas miras... Destruí as duas miras... E dei dano à mira. Tirei dano à mira. Tudo bem. A tua pronuncia de câmera que é? Quem é que é o lance? É o Gabriel. Ele ia matar-me também. Ui. Curá. Eu entro a atingir. Só para... Tira. Era C4. E... Ok. Olha o C4 do Pulse. O Pulse também joga este C4. Está lá a mirar atrás. Obrigado pelos planos. Que me estão a dar. Fica a cuidar também... Olha ali um gajo. Está lá. Pulse. Fala. Deixa que eu trato isso. Eu tenho todos os papéis. Pulse. Ai. Eu estou... Eu não consigo disparar. Eu nunca consigo disparar. Eu nunca consigo disparar. Anda já a entrar aqui dentro. Olha aqui a mira. Está aqui a mira. Deve ter dito isso antes. Calma aí. Como é isso é isso? Caraccio. Como é isso é essa vada? Fiquei sendo jogo. Está lá no gajo. Eu não consigo entrar, velho. Entra e desviar as atenções. Help me. A sustenta-me. Eu estou a 3 de vida, velho. Piiiis. Como é que eu não morri? Pulse. Não me roubes aquilo. Estou sóro. Estou a 3 de vida. Vamos todos a meter fumaça. Aia. Não se preocupe. Não se preocupe. Temos Glass. Eu vou te ajudar, Gabriel. É mentira. O que é? 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 Está ali. Não roubes. Por favor. Só somos dois gajos. Ai, só somos dois. Eu vou prendê-lo ali. Eu vou prendê-lo lá. Eu vou prendê-lo lá. Eu vou prendê-lo. O gajo está aqui. Eu não vou dar a volta. Soco. Eu não vou morrer. os avaliados eliminaram as forças inimigas. Olha ali. O gajo voa. Eu tinha visto, é isto? Pois, também não sei. Eu também não sei. É, ganhámos. E eu fiquei último. Porque só fico em primeiro quando a partida corre mal. E aí? Aia, quase 7000 pontos. Com vontade. Eu não sei, eu acho que o Sledge, o Sledge não, o Castle tem um pay com 5 de vida, nem sei. Olha aí, ganhando alfapé com 2% e ganhando alfapé. Tá bem, já ouvimos. E ganhando alfapé com 6. Manos, mas aqui terminou a vida, espero que tenha gostado. Se a nós não se assinasse antes de se inscrever no canal, deixar o vosso like e ativar o sininho para receberem todas as notificações. Eu sou o Gato, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau!